A Justiça dos Estados Unidos condenou o filho do presidente Joe Biden por compra ilegal de um revólver. A posse de armas é legalizada no país, mas o comprador precisa preencher um documento. E Hunter Biden mentiu sobre seu vício em drogas ao assinar o formulário. A sentença pode chegar a 25 anos de prisão e multa equivalente a 4 milhões de reais. Ele irá recorrer. Em comunicado, o presidente afirmou ter orgulho do filho e que respeita a decisão da Justiça. O furto de energia elétrica no ano passado bateu recorde e ultrapassou toda a energia gerada pela hidrelétrica Belo Monte. Os chamados gatos de energia sobrecarregam as redes elétricas, podem causar curto circuito e incêndio, além de encarecer a conta de quem paga a conta. É crime. Quem desvia a corrente elétrica antes que ela passe pelo registro, comete o delito de furto. É o que ocorre quando a pessoa faz uma ligação direto do poste. As perdas não técnicas, os populares gatos superaram no ano passado toda a geração da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, a segunda maior usina do Brasil. E somaram 60% do fornecimento de Itaipu, a maior do país. A quantidade de energia elétrica furtada no ano passado foi 20% maior do que em 2022. Os números variam de um estado para outro, mas o problema está espalhado de norte a sul do país. 46,2% das perdas no mercado de baixa tensão estão concentradas na região norte. Em seguida, aparecem as regiões sudeste, nordeste, centro-oeste e sul. Amazonas, Amapá, Rio de Janeiro, Pará e Rondônia são os cinco estados com o maior nível de perda não técnica de energia elétrica. Em relação ao volume de energia furtada, o estado que lidera é o Rio de Janeiro. Além do risco de provocar incêndios e gerar desabastecimento, o furto de energia aumenta a conta de luz dos consumidores, afetando principalmente os mais pobres, que comprometem metade da renda com a tarifa e também onera os caixas das empresas. É importante enfatizar o fato que em alguns estados esse problema está se tornando muito grave. Você está desestruturando o setor elétrico. No caso do Rio de Janeiro, a concessionária está em recuperação judicial. Você tem uma situação de um aumento muito importante do nível de perdas nos últimos meses e nos últimos anos. Nós passamos da luz amarela, nós já estamos na luz vermelha, é importante buscar soluções rapidamente, porque senão o sistema colapsa. E aí vai ficar não apenas difícil para aquelas comunidades que hoje não pagam a energia, mas também para quem paga a energia, não só por causa do preço, mas também a qualidade. E aí vai ficar não só por causa do preço, mas também para quem paga a energia, não só por causa do preço, mas também para quem paga a energia. E aí vai ficar não só por causa do preço, mas também para quem paga a energia, não só por causa do preço, mas também para quem paga a energia.